Uma ferramenta na internet vai permitir a grupos e ações culturais se autodeclararem pontos de cultura. O repórter Rafael Gasparotto acompanha agora à noite o lançamento na Universidade de Brasília da plataforma da rede Cultura Viva. Rafael, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Ponto de cultura pode ser qualquer entidade sem fins lucrativos que desenvolvam atividades culturais em comunidades ou em redes. Para explicar o funcionamento da plataforma, eu converso agora com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Boa noite, ministro. Boa noite. O que é preciso para que uma entidade se declare ponto de cultura? Primeiro, precisa ser uma entidade sem fins lucrativos, existir no mínimo há dois anos e fazer um trabalho cultural significativo que tenha relevância para a comunidade na qual ela está inserida. ou que trabalhe em rede, organizando processos culturais. É muito simples, é muito fácil. Na verdade, é o seguinte, nós estamos hoje mudando um critério de definição do que é ponto de cultura. A mudança é que o ministério só pode financiar por restrições orçamentárias um determinado número dessas organizações culturais. E a gente sabe que no Brasil, nas periferias das grandes cidades, nas cidades de médio e pequeno porte, na área rural, nas aldeias indígenas, somando tudo, todos os cantos do Brasil, nós temos mais ou menos 100 mil, em torno de 100 mil grupos culturais. Fazendo cultura tradicional, fazendo cultura contemporânea, cinemateca, biblioteca comunitária, jongo, reisado, uma infinidade de formas e definições. Nós não podemos financiar tudo porque não temos recursos. Mas ao considerar, através da autodeclaração, esse conjunto, em vez de a gente ficar restrito apenas aos que nós temos condições de financiar, nós vamos trabalhar com um conjunto muito maior e fortalecer um campo da cultura brasileira, que é muito importante, porque eu diria que essa é a base de todo o processo cultural do Brasil. Como essa plataforma vai auxiliar na ampliação dos pontos de cultura? É por isso que eu disse, essa plataforma vai possibilitar de que um grupo se autodeclare ponto de cultura. A única coisa é que tem que avaliar se ele corresponde aos critérios. Não tem fim lucrativo, desenvolve uma atividade cultural no mínimo há dois anos. A partir disso, o Ministério vai começar a lidar com um conjunto infinitamente maior do que a gente lida hoje. Então, isso vai facilitar, fortalecer essa instância da vida cultural brasileira. Ministro, obrigado pela entrevista. O Brasil conta hoje com 4.500 pontos de cultura espalhados por todo o país. Com a autodeclaração, o governo espera financiar 10 mil pontos até o fim do ano. Para mais informações sobre a plataforma da Rede Cultura Viva, acesse o site cultura.gov.br. Aline? Ok, Rafael Gasparotto, muito obrigada pelas informações ao vivo. Muito obrigada, ministro, pela entrevista ao vivo aqui com a gente.